RK do telespectador, DDD3399111443 Boa tarde, Nico! Tudo bem com você e sua produção? Sou a Carla Braz do Jardim Primavera, seu programa é meu! Hoje estou em casa, coladinho na TV com vocês Aí sim, hein? Me abandona não Nico, oi! Manda um abraço pro meu netinho, Davi Luca, que está fazendo aniversário hoje, um aninho Ele é o meu presentinho de Deus Amo muito você, Davi Luca, diz a vovó Não tenho palavras pra agradecer pela sua vida Dos seus pais, Iago e Júlia Sua tia Maria Sofia, seu tio Antônio e seu bisavô Sua chegada na nossa vida foi só vitória Feliz aniversário, amor da vó Vovó Carla te ama Aí, olha aí! Será que é bonito? Hã? Davi Luca é gatão, né? Esse é top! A risadinha dele lá Bonitão, não é, diretor? Esse é top! Ô, Carla, parabéns, hein? Boa tarde, Nico! Aqui no Vale do Mucuri Só dá vocês na hora do almoço Um abraço pro Serginho Olha o moço aqui, ó! Aqui é... Aqui é imperador, né? Vale do... Do Jequitião e Vale do Mucuri É Fantônio, Pesso e Vitor Cui Não tem pra ninguém, não! Próxima! Boa tarde, Nico! Eu sou a Marli, tia do Marcílio Bicalho Adorei a reportagem sobre as cigarras Marcílio, meu irmão Beijo pro Marcílio! Beijo, viu, tia? Nós estamos juntos! Ô, tia! Aquela broinha com erva doce? Foi a senhora que fez, tia? O bolinho? Hã? Gostei, hein? Eu sou candidato a um mais... Como chamam? Refratário! A bandeja daquilo! Um beijo, tia! Um beijo pro Marcílio! Eu amo o Marcílio! Boa tarde, Nico! Aqui no Cidade Nova, depois das 17 horas A Cigarra faz um show maravilhoso Pros nossos ouvidos, eu gosto demais! Aqui, diretor, ela gosta que a Cigarra canta 17 horas? Gente do céu! Hã? É rara achar alguém que gosta Sônia, minha filha, nós tínhamos que ter te entrevistado Aí, Ivan, grava de novo A segunda episódio da Cigarra Grava com ela lá Ah! Uiu, uiu! Ela gosta! Pra mim é a mesma coisa, parceiro Que eu tô de viatura junto Misericórdia Sou uma cigarra Boa tarde, Nicomédias Felício Aelto do Bairro Granduques Estou ligadinho nesse jornal que é o melhor do Brasil O BG nos informa de todas as notícias E traz entretenimento pro nosso Leste Minas Parabéns a toda a equipe Aqui é Leste e Nordeste, Aelto Tamo junto Aí eu lá, conversando com o Fantônio Tem mais tempo aqui, diretor? Tem não Terminou Amanhã tem mais